Música Fala Fiel, a Papão TV está de volta ao aeroporto de Belém Hoje para receber o novo camisa 9 do Papão Rafael Grampola, tudo bem Grampola? Seja bem-vindo ao maior campeão da Amazônia Tudo bem, tudo jóia, obrigado aí, graças a Deus chegamos Depois de algumas tentativas, graças a Deus chegamos aí Se Deus quiser vamos ajudar o Paysandu a voltar à Elite Finalmente né Grampola, esse foi o namoro mais antigo da tua carreira com o Paysandu Desde quando que tem esse contato, Grampola no Paysandu, vem, não vem e acabou dando certo Desde quando que você conversa com o clube? Pois é, desde ali da final do Gama, passou um pouquinho, acho que houve interesse Todas as vezes sempre é lembrado aqui no Paysandu E eu acredito que chegou o tempo certo E estamos aqui, se Deus quiser vamos escrever uma linda história É claro que nesse momento você ainda não vai estrear com a presença do torcedor devido à pandemia Mas o quanto que você acha que faz falta a torcida no estádio, principalmente uma torcida como a do Paysandu A que você conhece muito bem daquela final da Copa Verde 2016 E outras vezes também de ter jogado contra É um fator muito forte do Paysandu à torcida né Eu lembro que a primeira vez que a gente veio jogar aqui com o Gama na final ali A torcida cantava lá em cima, o vestiário tremia, é uma atmosfera única né E eu espero que essa pandemia termine o mais rápido possível para a torcida voltar Porque o Paysandu com a torcida é muito forte Grampola, sucesso para você Valeu Tudo de bom Que você consiga nos ajudar a alcançar esse grande objetivo que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro Se Deus quiser, vamos que vamos Vamos que vamos Daqui do aeroporto o Grampola vai seguir para fazer exames Depois vai para o hotel Mais de tarde já começa a trabalhar juntamente com os demais atletas do grupo A qualquer momento a gente volta aqui na Papão TV Tchau 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 Tchau